A Prefeitura de Ariquemes, através do Fundo da Infância e Adolescência, FIA, deu início ao projeto Pequeno Príncipe no Garimpo de Bom Futuro. A iniciativa que tem por objetivo a oferta de atendimento psicológico à criança e à família. O projeto foi aprovado em 2023 por meio de uma resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, CMDCA, que é o órgão gestor dos recursos do FIA. A previsão é que os atendimentos já comecem a ser realizados na primeira quinzena do mês de março de 2024. A ação tem caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e desenvolvimento de capacidade e potencialidade para o enfrentamento da vulnerabilidade social com a matriz sócio-família. Além dos atendimentos psicológicos, também haverá o trabalho sócio-educativo, psicossocial e espaço para o atendimento de outros órgãos. Tudo voltado para o bem-estar da criança e do adolescente. Custeados com recursos do FIA e recursos oriundos de parceria público-privada. Em bom futuro, por meio de parcerias com cooperativas de minério que atuam na região. A prefeita Carla Redano esteve presente recepcionando as autoridades que lá estiveram. Ricardo, vou conversar agora com a prefeita Carla. Prefeita, é um projeto importante que se trabalha com criança e adolescente, principalmente numa área vulnerável como é o Garimpo de Bom Futuro. Como é que a administração vê isso e acompanha? Nós estamos bem felizes hoje com o lançamento do projeto Pequeno Príncipe, trazer aqui no Distrito de Bom Futuro, que realmente é onde tem a maior necessidade, as maiores demandas relacionadas às crianças é no distrito. E hoje podendo inaugurar aqui um polo de atendimento, onde a gente vai conseguir fazer o acompanhamento dessas crianças, onde também vai acontecer os atendimentos do conselho tutelar. A gente fica feliz porque trabalhar esse fundo, o FIA, que é o fundo da infância e adolescência, e investir esse recurso nas próprias crianças. Então a gente vai ter todo o atendimento como psicóloga, acompanhamento, atividades voltadas à parte educativa também. E a gente sabe da vulnerabilidade que tem essas crianças aqui, e agora poder acompanhar mais de perto, e com certeza isso vai trazer um reflexo positivo para o distrito. Bem, aqui acontece, como a senhora até citou, uma parceria público-privada, também com apoio do judiciário, com recursos. Agora a prefeitura acompanha, porque essa público-privada é da estrutura, e a prefeitura entra com o efetivo. Como é que vai funcionar? Aqui é utilizado o recurso que foi pelo fundo da infância e adolescência, que também é usado da campanha Declare-se o Amor do Imposto de Renda, que nesse imposto de renda tenha um valor que fica para o município, para ser utilizado nesse intuito. Também temos apoio aqui das cooperativas do distrito, então as três cooperativas estão apoiando, além do judiciário. A prefeitura já tem o efetivo, através também da Secretaria de Ação Social, que também vai fazer o atendimento. Também o Conselho Tutelar, que vai fazer agora, vai ter um local para esse atendimento, que não tinham até então. Então aqui todas as atividades voltadas para crianças e adolescentes da prefeitura também serão atendidas aqui nesse local. Prefeita, sabemos que a parceria público-privada ajuda muitos municípios. As cidades desenvolvidas, elas adotam essa medida. Em Ariquemes, a senhora conclama? Com certeza. É muito importante. Daqui a uns dias, em Ariquemes, vamos ver uma grande diferença que vai fazer essa parceria público-privada na parte de iluminação pública. Nós vamos ser a primeira cidade da região norte a ter uma parceria público-privada de iluminação pública, onde vai ser trocada toda a iluminação das cidades, mais de 13 mil pontos, por lâmpadas de LED, onde não tem a iluminação ainda, serão contemplados. Agora, no mês de março, a gente está indo lá na B3, para poder abrir essa licitação. E foi um trabalho de mais de três anos, junto com a Caixa Econômica, ela que fez tudo isso. E a gente vai ter um benefício muito grande, que é uma parceria público-privada. Então, ela funciona em todas as áreas. É muito importante para a cidade, para o desenvolvimento do município, essas parcerias. A gente vai buscar em outras áreas também, como já existe uma parte da assistência social. Agora, a gente vai passar para obras também. Prefeito, falando em obras, como anda agora o período das chuvas, nós sabemos que é muito difícil se atuar nesse período. Mas, vindo agora, aqui para o Guarimpo, vimos que a estrada está praticamente impecável. Como explicar um trabalho como esse? Olha, é um período bem difícil, realmente, para a gente trabalhar. A gente tenta trabalhar aí no período que não está... no dia que não está chovendo, né? Mas é um trabalho que a gente fala que é enxugar a gila. Vai acompanhando, mas estamos aí preparados para o período de seca, realmente colocar as atividades nas ruas. Aqui no distrito também, que precisa ter uma atenção especial. Temos os pontos mais críticos. E assim que as chuvas minimizarem, a gente vai dar continuidade nesse trabalho e de forma mais efetiva ainda. Na cidade, a gente sabe que tem muitas dificuldades, muitas ruas com buracos. Esse não é um período fácil. Isso é em todo lugar que você for, em qualquer município do Brasil. Mas é uma fase que passa, daqui a uns dias já estaremos aí na rua. Mas os dias que não está chovendo, você pode estar vendo a equipe da Secretaria de Obras trabalhando. A gente aproveita qualquer minuto de sol para conseguir levar o trabalho para a população. Deixando os blá-blá-blás de lado das pessoas por aí. Hospital comprado, carro chagas. Agora, na verdade, teve audiência pública essa semana. Agora vai para a Câmara de Vereadores e lá eles vão analisar em todo o processo. E se votar favorável, aí volta para a Prefeitura para finalizar esse processo e os trâmites para a compra dessa unidade hospitalar, do Unimed, no caso. O que a senhora vê de benefício nisso ali? Porque é uma estrutura fabulosa. São todos os benefícios. É uma estrutura pronta, toda equipada, com todos os móveis. Então é uma estrutura que em breve, se tudo der certo, já vai entrar a equipe para trabalhar, atender. Então a gente vai ter o atendimento ali voltado para as crianças, voltado para as mamães também. Desocupar um pouco o hospital municipal e com isso trazer outros benefícios que são os aportes do governo do estado para poder aumentar as cirurgias eletivas, aumentar os atendimentos e trazer alguns atendimentos que não eram feitos antes em Ariquemes. Quanto à saúde ainda, a humanização no atendimento, a prefeita tem se preocupado bastante com isso? É algo que na verdade a gente sempre vem cobrando, né? Infelizmente, é muito difícil ter o controle. São quase 3 mil servidores e você saber como cada um vai agir é algo que foge do nosso controle. Mas estamos tentando aí algumas alternativas como a terceirização, inclusive, dos atendimentos, das recepções, de limpeza. Foi um processo que já foi licitado e em breve terão as contratações. Para ver se a gente consegue uma cobrança maior. Então a gente sabe que muitas vezes é muito difícil, a pessoa vai em busca de atendimento e é maltratada. Mas cada dia que a gente... eu sempre peço para as pessoas, denunciem. A gente tem ali o telefone, pode ligar na ouvidoria, denuncie o profissional. A gente tem muitos profissionais bons, mas infelizmente, como em todo lugar, tanto pode ser público ou privado, tem aquelas pessoas que às vezes deixam a desejar. A gente fica triste, né? Mas foge um pouquinho da nossa ousada, mas sempre, toda vez que tem alguma denúncia, a gente vai de perto acompanhar e tentar fazer que isso melhore. Ricardo, eu vou conversar agora com a Maria Neuza, que é a gestora, né? Ela que trabalha com a questão do FIA. Fala para mim um pouquinho desse projeto, a importância dele ser implantado numa área como o Garimbo de Bom Futuro. Então, esse projeto, ele surgiu através do fundo da infância, né? Das arrecadações do imposto de renda e também com a parceria dos empresários aqui do Distrito Bom Futuro, que é a Cooper Santo, Cooper Metal e a NBF Mineradora. Então, juntamente, e a Prefeitura, juntamente com o fundo, nós estamos efetivando hoje, inaugurando esse projeto Pequeno Príncipe, que tem o objetivo específico de atender a criança e o adolescente, em todas as políticas públicas. A principal dela é a questão da saúde, que a gente vai ter os psicólogos que foram atendimento clínico com essas crianças e adolescentes, juntamente com as suas famílias, né? Claro. E, agregado a isso, teremos outras várias atividades também. O espaço, ele visa atender todas as crianças e adolescentes. Por exemplo, a gente vai ter o Conselho Tutelar nas segundas-feiras aqui atendendo, porque vai ter uma sala reservada, vai ter um espaço adequado para fazer os atendimentos. Vamos ter trabalhos de grupo, vamos ter o projeto Desenharte também, que é de Ariquemes, mas vamos trazer para cá, vai estar estendendo aqui. E, com o tempo, a gente vai agregando várias outras oficinas, várias outras atividades. É um trabalho, praticamente, preventivo, né? Sim, exatamente. A gente tem que atuar nessa questão da prevenção, para depois não remediar, né? Então, a questão do atendimento psicológico é o fundamental, porque a gente sabe que o adolescente é uma fase realmente muito complexa, né? Até para os próprios pais, que têm que trabalhar isso na família, né? Então, o objetivo é esse mesmo, é trabalhar o fortalecimento do vínculo familiar dessa criança e desse adolescente, fazer com que eles tenham perspectiva de vida, que eles tenham sonho, que eles tenham motivação, né? E que trilhem seus caminhos, tenham seus projetos de vida e que a gente, nós, sejamos, né? Nós profissionais, esse, vou dizer, esse alicerce para eles se basearem nisso. Muito bem. Agora, eu gostaria de perguntar também a respeito dos parceiros. Parece que você falou da CIA, tem a OAB, também, eu acho que o Ministério Público, não sei se participa. Enfim, essas parcerias são fundamentais para um projeto como esse, que envolve infância e juventude? Sim, sim, exatamente. Porque, assim, o projeto Master Maior é o Declare Seu Amor, né? Que é do Tribunal de Justiça e, agregado a esse projeto, vem o fundo da infância, que a gente trabalha as arrecadações do imposto de renda. Nosso município tem um potencial gigantesco e esse recurso vai tudo embora e não fica aqui. Então, nossos parceiros, a CIA, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, OAB, é para trabalhar na conscientização das pessoas para que esse recurso fique aqui, em vez de você destinar o seu imposto de renda lá para a União, que fique no nosso município. E a gente gasta esse recurso com esses projetos, que esse aqui já é resultado disso. Agora, foi feito um levantamento aqui no Garimpa a respeito de casos, alguma situação assim que envolva a questão psicológica de crianças e adolescentes, abusos e tal. Foi feito um acompanhamento, um estudo, para então se implantar aqui ou não? Aqui sempre foi um território muito vulnerável, porque assim, é distante de Ariquemes. A questão da vulnerabilidade social aqui é extrema, né? Então, por mais que lá, digamos que em Ariquemes tenha atendimento psicológico, eles não conseguem jamais se deslocar até lá. Eu sou assistente social, atendi aqui por muito tempo, desde 12 anos que eu estou nessa área. Meu primeiro local de trabalho foi aqui, e desde lá eu sempre soube que eles necessitam e que eles precisam. Então, quando eu tive a oportunidade, o primeiro local que eu pensei foi aqui, é lá que é principal, né? Porque quem está em Ariquemes tem que estar mais próximo de tudo, e aqui não está. E realmente é bem gritante a situação, exige muito atendimento, e assim, a demanda é gigantesca. Vamos ter bastante crianças e adolescentes para atender. E o número de atendimento? Como é que vai ser? A gente vai fazer demanda espontânea, vai ter os encaminhamentos também, né? Claro, a gente vai ter só quatro psicólogos, vai ser uma vez por semana, mas vamos encaixando, vai ter trabalhos de grupo, vai ter terapias de grupo, enfim. O objetivo é que todo mundo tenha, seja acolhido, o espaço vai ser para eles também, né? Enfim, então a gente vai atendendo todos eles. E aqueles casos, assim, considerados mais difíceis, né? Já bem, assim, gritante, como é que vai ser trabalhado? Então, isso é dentro do sigilo profissional, porque os psicólogos são super capacitados para isso, e isso não pode sair deles. Então, eles sabem fazer essa condução, né? Esse trabalho, como que faz, não pode ser exposto nada, né? Porque tem a questão da proteção da criança e do adolescente também. Então, por isso que a gente não está trazendo profissionais super capacitados, de Ariquemes, né? Que é do Instituto Vida Plena, e eles estão aptos para isso. Agora, fala de você, como uma das precursoras do projeto, a satisfação. Então, hoje, quando eu saí de casa, como eu te falei, há 12 anos que eu atendi aqui, passou, assim, aquela imagem, né? Falei, tanto tempo eu sonhei com isso, né? Tipo, assim, há 11 anos que eu tive esse sonho de implantar um projeto desse, e se passaram algumas gestões, e só nessa gestão agora que eu consegui. trazer esse sonho, e esse sonho virar realidade. Então, assim, é muito satisfatório, muito mesmo. Parabéns. Obrigada e graças à parceria de todos, né? Porque a gente sozinha não consegue nada, né? Ricardo, vou entrevistar agora a doutora Cláudia Amara, que é juíza da Infância e Juventude. Como é que a senhora vê um projeto como esse sendo implantado numa área como essa, né, considerada vulnerável? Olha, esse projeto é um projeto que muito nos alegra, e sabemos que nós vamos alcançar muitas crianças e adolescentes. Nós temos muitas crianças em situações de vulnerabilidade na região do Garimpo, e isso é fruto de muitas famílias desestruturadas. E nós sabemos que para isso, para que haja uma melhoria, precisa o quê? Que a família esteja emocionalmente, seja emocionalmente forte. E hoje é muito difícil nós termos pessoas técnicas para esses atendimentos. As prefeituras estão lotadas. E aqui tem uma parceria do nosso projeto do Poder Judiciário Declara o Seu Amor, que é aquele que nós já fizemos no ano passado, foi muito divulgado, que é onde tem verbas. E o FIA, em companhia, nem em parceria com as cooperativas, estão tentando trazer o quê? Uma saúde mental para as crianças, adolescentes e os familiares. Então, esse projeto que o FIA, através da Maria Célia, Prefeitura Municipal de Ariquemes, Poder Judiciário, está desenvolvendo aqui, eu creio que nós vamos ter resultados muito positivos. E essas crianças poderão ter um futuro melhor. Doutora, agora o Declara o Seu Amor, ele não só para só no apoio com dinheiro, como a senhora colocou aqui que vem. Mas vem também do atendimento humanizado. Sim, sim. O Declara o Seu Amor é um projeto do Poder Judiciário que, através dele, se levanta recursos para que os fundos municipais possam trazer esse tipo de atendimento que nós vamos ter aqui. Então, vamos dizer que o Declara o Seu Amor é o ponto de partida. É o start para que projetos como esse aconteçam. Tá. Implantado, como o Judiciário trabalha? Na fiscalização? Então, os recursos são fiscalizados, tem a prestação de contos, daquele dinheiro que é utilizado. E nós também, através disso, na nossa fiscalização, a gente vem, olha como estão sendo desenvolvidos os projetos, quem está sendo atendido, as medidas sócio-educativas que também... Porque quando nós aplicamos medidas sócio-educativas em adolescentes, menores infratores, de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, eles são acompanhados através do CREAS, do CRAS e desses projetos como FIA. Então, nesses projetos, a gente fiscaliza como está sendo desenvolvido, ou seja, o projeto pedagógico dessa situação. Ricardo, eu converso agora com a doutora Helena Debovski, que também é uma parceira através da OAB, nesse projeto, e eu quero fazer a pergunta, como a OAB entra nesse projeto de sucesso? A OAB iniciou nesse projeto, que é o Declare Seu Amor, foi apresentado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, através dos desembargadores Aias Fonseca, que esteve, né, uma peregrinação em todas as subsessões aí, chamando a gente para participar, o AB para ser participativo nesse projeto. E o Declare Seu Amor, ele reverte, né, parte do seu imposto de renda, da declaração do imposto de renda, para o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência. E com esse Fundo da Infância e da Adolescência, que resultou nesse maravilhoso projeto, que é o projeto Pequeno Príncipe, com várias parcerias, que os parcerias técnicos, que seriam as cooperativas aqui do Garimpo Bom Futuro, a Acia, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, a OAB. Então, são vários parceiros que resultaram nessa somatória de esforços e na realização desse lindo projeto, que é para atender mais de 100 crianças e adolescentes aqui no Garimpo Distrito Bom Futuro, e não só as crianças, que você atende 100 crianças, mas você atende 100 famílias. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Com relação ao Garimpo Bom Futuro, é um local, até já citei isso aqui, como uma zona vulnerável, né, onde inúmeros casos acontecem, já aconteceram casos graves, como a senhora é agente da lei, sabe. Como vê essa situação, que aqui é preventivo, mas isso é uma solução, né? Sim, é um começo, né, uma prevenção, atendimento psicológico, né, clínico psicológico aqui nessa unidade do projeto Pequeno Príncipe, ainda assim, mais ações socioeducativas, atendimento a essas famílias, então é um trabalho preventivo de muita valia para essas crianças e adolescentes que vivem nessa comunidade, nessa comunidade aqui do Garimpo Bom Futuro. A senhora veio hoje com a gente para cá e está acompanhando de perto. A gente pode ver que, como já citamos a questão do garimpo, mas existem outras comunidades que precisam. A senhora acha que em breve, com essas parcerias, podemos estender? Sim, claro. Nós acho que dobramos ou triplicamos, né, a questão do recolhimento do imposto, de reverter o imposto de renda para o fundo, né, de infância e adolescência, e a tendência é aumentar agora a arrecadação no próximo, na próxima declaração de imposto de renda. Então, a OAB Ariquemes, subseção de Ariquemes, está empenhada em trazer os colegas advogados, os escritórios de advocacia, para fazer essa sua colaboração, para justamente que esses projetos possam ser multiplicados. Olhando para a câmera, fale com eles agora. Então, eu chamo, convoco aí, conclamo, né, todos os colegas advogados, advogados, todos os escritórios de advocacia de Ariquemes e região, para fazerem essa doação na próxima declaração do imposto de renda, declare o seu amor e para resultar nesses projetos aqui maravilhosos que a gente tem a satisfação de estar aqui acompanhando a inauguração. Obrigado, doutora. Obrigado a vocês pela oportunidade. E aí